Aê, imagina eu fosse nessa, parceiro E aí, gordinho, cheguei Estampado na cara, é a volta de um menor que já sofreu Fala na minha frente, me diz que o culpado foi eu Só indecisão, machucou meu coração Vou me revoltar com as puta, ahn Mas não diz que eu não te avisei Era só o menino querendo uma vida de rei Era só o menino querendo comer Essas puta que eu nunca comia Me diz que tu não sabia No fundo, no fundo você queria Toquei, sou amando, eu te dei Mas o mundo garota pra tu não foi suficiente Suas ações todas tem consequência Fiquei rico e não perdi a essência Se eu falar pra você que eu tô feliz te vendo Curtindo as baladas da vida Tô mentindo Tenho ódio guardado no pedro que eu nunca demonstro E meu ego Tá dizendo pra mim que a maldade vai me levar longe Mas a cria não tem medo dos homens Estampado na cara, é a volta de um menor que já sofreu Fala na minha frente, me diz que o culpado foi eu Só indecisão, machucou meu coração Vou me revoltar com as puta Mas não diz que eu não te avisei Era só o menino querendo uma vida de rei Era só o menino querendo comer Essas puta que eu nunca comia Me diz que tu não sabia No fundo, no fundo, no fundo você queria Toquei só o mundo, eu te dei Mas o mundo garota pra tu não foi suficiente Suas ações todas tem consequência Fiquei rico e não perdi a essência Se eu falar pra você que eu tô feliz te vendo Curtindo as baladas da vida Tô mentindo Tenho ódio guardado no pedro que eu nunca demonstro E meu ego Tá dizendo pra mim que a maldade vai me levar longe Mas a cria não tem medo dos homens Estampado na cara, é a volta de um menor que já sofreu Fala na minha frente, me diz que o culpado foi eu Só indecisão, machucou meu coração Vou me revoltar com as puta Mas não diz que eu não te avisei Era só o menino querendo uma vida de rei Era só o menino querendo comer Essas puta que eu nunca comia Me diz que tu não sabia No fundo, no fundo você queria Toquei só o mundo, eu te dei Mas o mundo garota pra tu não foi suficiente Suas ações todas tem consequência Fiquei rico e não perdi a essência Se eu falar pra você que eu tô feliz te vendo Curtindo as baladas da vida Tô mentindo Tenho ódio guardado no pedro que eu nunca demonstro E meu ego Tá dizendo pra mim que a verdade vai me levar longe Mas a cria não tem medo dos homens Tchau 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 Tchau